E aí E aí E aí E aí E aí E aí Dizem rola que o grande homem está pra chegar E aí 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 VIVA O QUARTO VIZORO! VIVA! Educativo Romântico Divertido Abre o pacote com a mão, porque com a boca ele fura COMO? Ele tá me chamando de corno? O Alto da Camisinha Um filme de Clébio Viriato Ribeiro Da obra de José Mapurunga Agora esta coisa ruim Baixa até em festa junina Pra criar preconceito contra a camisinha Cheiroso como um corno bonito Como um riado O Alto da Camisinha Com Chico Anísio Gero Camilo Carri Costa Nádia Guiar E Grande Elenco Agora eu tô entendendo E já falou Dona Maroca Essa aqui é a tal camisinha que se usa na piroca O Alto da Camisinha A melhor comédia do ano Estreia nacional 1º de dezembro nas principais cidades do país Inperdível Inperdível Tá me chamando de corno Tá me chamando de corno? Tá me chamando de corno? E aí Obrigado.